Muito bom, feliz. A comunidade merece, sua vida maravilhosa merece, porque trabalhou demais. A honra é pra Deus, a glória é pra Deus. O nosso trabalho foi coroado hoje com essa vitória, com essa vitória. Não tinha outro tiro pra viver não ser nosso. Leandro Vinícius a gente trabalhou muito, como campeão nas três partes, e deu só o certo pelo certo. Queria que fosse assim, dois a um, com o Fredo, mas com um a certo. Vamos comemorar que... Isso aí!